E aí, parada, é caminho de Ribeirão Preto, no curso de carro de Casarote, carinho, 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 é verão na estrada, é nóis! É agora. Vamos trece de familia y sonamos, cuida que en nada dependas de exceso, frena el sentido si es de más traveso, ser transparente te transporta ileso, no se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer del inicio a la meta? Existen problemas comunes, preguntas y respuestas revueltas, cuestión de verla correcta. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo, ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo, no se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo, ser transparente te transporta ileso. Entonces, ya acomodadas, empiezan las andadas, caídas, falladas entre qué, metas alcanzadas y ya localizadas... Tem que ser o bom senso do negócio. É equipe o negócio. O suceso dele, o negócio dele é o de você. Preste da tensão. O negócio é detalhe. O detalhe vale tudo. O negócio é? O negócio é? Da graças ao colo de esta Não é que você vai fazer pra земinha O número M é que o llevo comigo Não sei fracassar se existe o começo O é ou não é, ou dá certo ou não dá Eu não acho Ou eu tenho certeza ou eu não faço E assim que tem que ser É profissionalismo Fechou? É Paraná! É parado! É parado! O descurso do Casarote foi chique! Tenho certeza! De novo, Mandeira e sorte! Foi muito bom! O primeiro seminário que realmente aprendemos as regras, como efeito, o trabalho. E o primeiro seminário que eu como uma lasanha, tudo bem tratado. A gente na teoria, a gente fez na clássica, quase tudo que a gente aprende na teoria. A gente foi no ponto. Eu tive todos os cursos que eu participei até hoje. Tanto da didática, como da organização. Do princípio ao fim. Isso foi ótimo! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!